Boa tarde, vamos dar início ao sorteio do Campeonato Nacional Feminino Sub-19 de Futsal. Sorteio da primeira fase, começando com a série A, cujos clubes participantes são Boticas, Nuno Álvaro, G-Team, Retorta, Porto, Rio Tinto. Foi concedida aos clubes a oportunidade de escolher uma posição da matriz, tendo sido escolhida a posição número 2 pelo Nuno Álvaro. Assim sendo, vamos sortear as restantes 4 posições, começando com o número 1. Boticas Boticas Número 3 Retorta Retorta Número 4 G-Team Vamos confirmar então o último clube. Porto, Rio Tinto Porto, Rio Tinto. Assim sendo, o sorteio da série A é o seguinte. 1 Boticas 2 Nuno Álvaro 3 Retorta 4 G-Team 5 Porto, Rio Tinto. Passamos agora à série B, que os clubes participantes são Nova Semente, São João de Verde, Viseu 2001 e Oliveira do Baixo. Nesta série foi escolhida a posição número 4 pelo Viseu 2001. Então vamos sortear as restantes 3 posições, começando com o número 1. Oliveira do Baixo Oliveira do Baixo Número 2 São João de Verde São João de Verde Número 3 Nova Semente Nova Semente Assim sendo, o resultado do sorteio da série B é o seguinte. 1 Oliveira do Baixo 2 São João de Verde 3 Nova Semente 4 Viseu 2001 Passamos agora para a série C. Os clubes participantes são Vitória de Santarém, Arneiros, Escola Ramada, Sporting, Benfica. Nesta série foram escolhidas as 5 posições. 1 Benfica 2 Arneiros 4 Vitória de Santarém. Assim sendo, falta sortear a posição número 3 e 5, começando agora com a posição número 3. Escola Ramada Escola Ramada Número 5 Sporting Sporting Assim sendo, o resultado do sorteio da série C é o seguinte. 1 Benfica 2 Arneiros 3 Escola Ramada 4 Vitória de Santarém 5 Sporting Passamos agora para a última série, a série D. Os clubes participantes são Leões de Porto Salve, Quinta dos Lombos, Os Caramelos e Feijó Meta Seguros. Vamos então começar com a posição número 1, uma vez que o meu público escolheu uma posição na matriz. Quinta dos Lombos, Quinta dos Lombos, Número 2, Os Caramelos, Os Caramelos, Número 3, Leões de Porto Salve, Leões de Porto Salve, Número 4 Feijó Meta Seguros Feijó Meta Seguros Assim sendo, o resultado do sorteio da série D é o seguinte. 1, Quinta dos Lombos, 2, Os Caramelos, 3, Leões de Porto Salve, 4, Feijó Meta Seguros. Assim sendo, por encerrado o sorteio do Campeonato Nacional Feminino Sub-19 de Futsal, 1ª fase.